Com as fortes chuvas, o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte vem realizando um trabalho para monitorar as reservas hídricas do RN. Mais chuva, mais água. A essa altura, mais da metade das reservas hídricas acumuladas no Rio Grande do Norte já apresentam o maior volume dos últimos 12 anos. O trabalho de monitoramento do IGARN compete averiguar o quantitativo de águas e a situação de estrutura de barragens como Armando Ribeiro, o maior reservatório do Estado, até os cerca de 77 açudes e demais reservatórios do RN. Se a quadra chuvosa encerrasse hoje, esse era o melhor volume que nós tínhamos conseguido acumular nos últimos 12 anos. Nós ainda estamos na metade da quadra chuvosa, não sabemos ainda como é que será o restante todo mês de abril, mês de maio, embora tenha uma perspectiva de que as chuvas continuem acima da média, mas os dados que nós temos hoje, o volume que nós conseguimos já armazenar fruto dessa quadra chuvosa, já nos colocam nessa situação. De acordo com o IGARN, a barragem Armando Ribeiro acumula 64,84% da sua capacidade total. Já no último final de semana, a barragem de Mendubim, em Açú, atingiu 100% da sua capacidade. Outros reservatórios monitorados pelo IGARN estão com 100% da sua capacidade, que são eles Campo Grande, em São Paulo do Potengi, Pataxó, em Panguassu, Dourado, em Currais Novos, Passagem, em Rodolfo Fernandes, Beldroegue, em Paraú, O Açú de Público de Encanto e Santa Cruz do Trairi, em Santa Cruz. Diante dos estragos provocados na BR-304 pelas fortes chuvas, o governo intensifica o monitoramento dessas e de outras reservas no Estado. Neste momento, o diretor-presidente do IGARN, Paulo Sidney, pede cautela por parte da população. Nós estamos com uma equipe que continua monitorando os açudes da montante acima da BR-304, além da ponte que rompeu, que desabou, enfim, para a gente identificar qual é a situação hoje de pequenos barreiros, pequenos açudes privados que tem naquela região. Então, a gente precisa conhecer qual é a real situação para que a gente possa ver que medidas são necessárias a serem adotadas. Obrigado.